Um ato pacífico realizado hoje em Governador Valadares são os direitos da luta anti-manicomial que surgiu na década de 70 quando vários profissionais fizeram um movimento contra os manicômios como forma de tratamento. Aos poucos o público chegava e se concentrava na Praça Serra Lima na região central da cidade. O evento reuniu alunos de vários cursos, professores de uma universidade, profissionais da saúde, funcionários municipais e outros participantes. A coordenadora de saúde mental destaca a importância da mobilização da luta anti-manicomial. Isso, exatamente. O curso de psicologia da Univale, da enfermagem, da medicina, outros cursos da área da saúde, eles estão participando junto conosco porque, na verdade, a assistência psicossocial é multiprofissional. Todas as áreas, né? A pessoa precisa de uma atenção integral à saúde. Com cartazes, faixas, balões e apitos, o público fez o trajeto por uma parte da Avenida Minas Gerais. A Sara é estudante de enfermagem e caminhou. Porém, é muito importante e significativo que a gente lute pelos direitos das pessoas. Após a reforma psiquiátrica, isso tem se intensificado cada vez mais. E o enfermeiro é responsável por parte dessa história, principalmente porque o enfermeiro é quem pratica o cuidado, é quem está ali no dia a dia. Então, é muito importante para mim estar aqui e eu fico muito feliz de fazer parte dessa história. Maio também foi instituído como mês oficial da luta antimanicomial, que defende os direitos das pessoas com algum tipo de deficiência. Então, existe um grande preconceito. Essas pessoas com sofrimento mental, elas ainda são escondidas da sociedade. Eles existem, estão no nosso meio e nós precisamos aqui mostrar que eles não precisam de manicômio, eles precisam de tratamento humanizado e adequado para a patologia que eles têm. Então, vamos lá.